O Senhor proclamou sua glória e o seu poder Se tudo der certo, eu vou adorar Mas se não for como espero, mesmo assim vou te exaltar Pois a minha fé está firmada, não o que podes fazer Mas aqui o que tu és, tu sempre será e vai permanecer Maravilhoso és, maravilhoso és Maravilhoso és És o teu serbento imutável e perfeito e tens todo o poder Maravilhoso és, maravilhoso és Maravilhoso és És o teu serbento imutável e perfeito e tens todo o poder Maravilhoso és, maravilhoso és Maravilhoso és, maravilhoso és Maravilhoso és, maravilhoso és Maravilhoso és, maravilhoso és 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 Tu és a brisa do vento Que está na cima do tempo Tu és real Tu és o segredo De tudo Tu és o salvador Tu és Tu és o substituto Tu és primeiro Absoluto Tu és a causa E o causador Tu és quem luta Em meu favor Tu és maravilhoso Tu és o meu Senhor Nos limitamos a falar só sobre ti Quando não somos nada Azul, Tu és o Deus que sai Tu és o Deus que na vida Tu és o Deus que mata Tu és o Deus que sinta Tu és o Deus que julga Tu és o Deus que deforça Tu és o Deus que presta a frente Para no final a prova Tu és o Deus que sai Que traga-se Que tem Que muda Que ajuda Que é tira Que o cativeiro vira Tu és o Deus que é a igreja E ninguém mexe com quem é teu Tu és o grande universo E eu Eu não sou o Deus que é o Deus que sai Eu não sou o Deus que tu és Não posso Tu podes Não faço Tu faz Eu sou fraco És forte És tudo Sou nada És todos Como os palha És o segredo Que a igreja Vence as batalhas Dessemeral de guerra O rei que sempre espera O poder maior Que comanda essa terra É tu orgulhoso Foi teu esforço Maravilhoso 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 Vamos sofrer Quem fez o firmamento Tenho controle do tempo Dou a direção ao vento e digo ao mar Que aqui você não vai passar Sou eu que mando o céu derramar e se mudar Quanto me confiar, derramar e mudar Pois teme minhas mãos todo o poder Sou eu Que me abre a porta, fecha a porta Abre a porta, fecha a porta Põe na prova, tira a prova E passo por ressuscitar Eu morro em corrente do meu lado Sou eu que quero a mão de cor do lado Para eu morro em corrente do meu lado Eu entro na fronteira E o povo não me tem A caminha sobra as armas Não comem pela ceia A cama que despede E quando for a cama Ouvir os impulsivos, a escritura é vir ao chão Vou amelhar no fogo Abrir o mar ao meio Ouvir os impulsivos, a escritura é vir ao chão Sou eu que quero a mão de cor do lado Sou eu que quero a mão de cor do lado Sou eu que quero a mão de cor do lado Sou eu que quero a mão de cor do lado Estou operando Estou agindo E por te trabalhando Abrindo portas Fechando portas Estou descendo hoje Com a minha vitória Nada que eu faço Hora que eu trabalho Faz a minha obra E esse novo espaço Podes contar comigo E creio que eu te digo Sou eu te lindar E eu tento sorrir O meu amigo A cama que desceu A cama que desceu A cama que desceu O pai que desceu O meu desprezo E a vida linda eu sou Minha casa inconsciente Eu sou o que sou O meu nome é de chuva Não pedi um portão Com o exato o milhão Não honra quem eu chão Se for recente eu entro Conheça aquele palco Que você quemou Eu passo e des 몰라 Eu passo e deslen Se爺 Que entro rio Encontro o laço, quem busca o fogo Sou Deus e ligamento, abraço o coração Estou te dizendo, estou passando Estou operando, estou agindo E vou te trabalhando Abrindo portas, fechando papas Estou desejando, hoje, como uma vitória Tanto é que eu faço, fora que eu trabalho Faz a minha obra, e esse mal desfaço Para escutar comigo, e creio que eu te digo Sou Deus e ligamento, sou fiel, sou meu amigo A tua vida, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu ainda bem, eu sou Na causa impossível, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu mereço o rei Também tiro no conto Pesado, humilhado Eu amo a quem eu chamo Se for preciso, eu entro nessa terra E provo que você Me conta Se for preciso, eu entro nessa terra E provo que você Me conta Olha, Jesus Amém Amém